Um vídeo gravado no cemitério de Adamantini, publicado nas redes sociais pelo vereador Bigode da Capoeira, neste domingo, dia 22 de agosto, denuncia o vazamento de líquido, supostamente da decomposição de corpos, nos módulos de sepultamento em gavetas horizontais no cemitério da cidade. Veja trechos da denúncia apresentada pelo vereador. Eu falei isso aqui na reunião, diz que não constava, não tinha procedimento aqui, ó. Isso aqui é o que? Esse resto do corpo humano aqui, ó. Tá bom? O meu recado tá dado. Se isso aqui não for tomar providência agora, isso aqui eu vou soltar na rede social pra população ver, pra falar que o Bigode não está com mentira e o seu prefeito também vê que eu não tô mentindo, o seu secretário vê que eu não tô mentindo e eu quero que isso aqui seja tomado providência. Eu não. A população da Matinense, que nós não merecemos isso aqui. Isso aqui é um pouco caro, você vem ver, ó. Minha nora, meu filho, vem ver minha neta. E isso aqui, ó. Isso aqui tá correto. Não tá. Vocês tão achando que isso aqui é o quê? Isso aqui é uma pessoa que tá aqui. É uma pessoa da gente. Não é um animal, não nem animal a gente faz isso. Então vamos ver se toma providência disso aqui, ó. Aí, ó, vazamento. Aqui, ó, resto. Aí vem falar que isso aqui tá correto. Depois de tomar conhecimento do vídeo publicado pelo vereador neste domingo, o Cigamais esteve no cemitério de Adamantina na manhã desta segunda-feira, dia 23, e confirmou o teor da denúncia. Diante do esgotamento da capacidade de novos sepultamentos no único cemitério de Adamantina, a prefeitura decidiu pela nova estrutura, que entrou em operação há dois anos. Porém, a nova estrutura gera críticas por familiares das pessoas sepultadas. Os familiares não ficam confortáveis à dinâmica de sepultamento, que fogem do que é tradicional no espaço. Moradores próximos do cemitério também reclamam e desconfiam da segurança e funcionalidade do sistema. Música 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 Música